Olá a todos do canal, Adriano Araújo, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe o sino das notificações e também seus comentários, é importante isso para o nosso canal, Adriano Araújo, sempre junto e misturado, tá bom? Quero agradecer a todos e a todos do nosso canal Adriano Araújo, todos os inscritos e inscritas, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, tá bom? Bom, galera, a gente traz mais um vídeo falando sobre o seu Milton, do canal Eliseu Silva TV, em que ele foi encontrado numa situação difícil, que na sua casa só tinha água para beber, e o Eliseu encontrou ele catando latinha, e aí o Eliseu contou toda a história dele, e as pessoas se comoveram e abraçaram a causa e querem ajudar o seu Milton, né? Ajudar o seu Milton com a cirurgia, não sei ainda se está em andamento a casa do seu Milton, que infelizmente ele paga aluguel, né? E ele recebe um pouco salário do Bolsa Família, então para ele comprar alguma coisa, para ele poder comer alguma coisa, ele tem que catar latinha, né? E se não fosse o Bolsa Família, como estaria a situação de ser humilto, né? E infelizmente aconteceu uma tragédia com ele, né? Ele quebrou a perna, e não foi no médico, né? Ele não procurou o médico, infelizmente o pé ficou meio torto, e aí precisa de uma cirurgia, né? E já faz bastante tempo, e um médico disse que a situação de ser humilto é complicada, né? Só Deus, é... Só Deus mesmo para cuidar de ser humilto nessa cirurgia, né? Mas nem tudo está perdido, né? Quanto à vida, à experiência, com certeza essa cirurgia vai ser um sucesso, ser humilto vai ficar bom da perna, e que vai dar tudo certo, né? Só a gente crê, ter fé em Deus, que vai dar tudo certo, ser humilto, vai poder ter sua vida normal, porque ali ele andando, ele se sente incomodado, se sente desconfortável, né? Na hora de catar suas latinhas, na hora de andar, porque mesmo ele nessa situação, mesmo ele com a perna desse jeito, ele não para de trabalhar, né? Ele não para de trabalhar, arruma as cadeiras, né? Para aumentar a renda, e se Deus quiser, vá ajudar, o LZ está ajudando, vá ajudar cada vez mais o seu humilto, né? Que é muito carismático, muito carinhoso com as pessoas, muito atencioso, e as pessoas gostam, né? E as pessoas gostam de pessoas assim, atenciosa, sorridente, feliz da vida, né? Mesmo passando dificuldade, mesmo naquela situação difícil, ser humilto não deixa se abalar. Nosso irmão querido Geraldo Lakota, um forte abraço ao nosso irmão querido Geraldo Lakota, que está sempre nos acompanhando aqui no nosso canal Adriano Araújo, com muito amor e carinho, né? E se Deus quiser, essa cirurgia vai ser um sucesso, e que vai dar tudo certo, né? A gente tem que ter fé e esperança que vai dar tudo certo. Galera de 0 a 10, que nota que vocês dá para o canal Eliseu Silva TV? Deixe nos comentários abaixo, também deixe suas orações para o seu humilto, que vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Se inscreva, deixe o like e também seu comentário, que é importantíssimo para o nosso canal. E também a sua nota, que nota que vocês dá para esse canal maravilhoso, que é o canal Eliseu Silva TV. Um forte abraço para todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Valeu aquele abraço. Tamo junto e misturado.